Acidente de trânsito envolvendo um caminhão de cana na rodovia que liga Piracicaba em Embi. Segundo informações de algumas pessoas, esse caminhão vinha vindo de Anhumas. Ele se perdeu ali naquela curva e veio arrastando por mais de 50 metros, chegando a tombar e parar aqui nesse local. O caminhão estava carregado com cana, cerca de 80 toneladas de cana nesse caminhão. A gente está em cima do caminhão aqui. Estamos em cima do caminhão. Ele ficou preso na cabine do caminhão entre as ferragens ali, mas o corpo de bombeiros conseguiu retirar ele daqui de dentro com vida. Com apenas algumas escoriações pelo corpo e muita dor na coluna. Segundo informações também, ele ficou preso pelo braço ali na cabine. Um acidente grave aqui envolvendo esse caminhão. Graças a Deus está bem, o motorista está bem, está consciente. Muita cana espalhada aqui entre a rodovia. A moradora de um sítio aqui próximo ao acidente viu o momento que o caminhão tombou. Ela estava colocando o lixo na rua. A senhora viu aqui o momento que ele tombou ali, como que foi? Eu estava pondo o lixo na rua e vinha vindo um gol azul. O gol foi, ele deu o L na pista e virou e bateu de frente. Só que cobriu depois, eu não vi se o carro tem entrado embaixo ou não. Aí eu saí para fora e mandei chamar o resgate. Eu vi, estava pondo o lixo na rua. Qual foi a sensação da senhora no momento? Nossa, quase morri do coração. Nossa, saí correndo, aqui tem o portão aberto. Fiquei com muito medo. A estrada aqui é muito perigosa? É, bastante, bastante. Tem muita curva. Só que eu moro aqui já há quatro acidentes que nós vimos aqui. Quatro, com esse daqui. Tem muita curva, os caminhões, eles andam em alta velocidade? Não, é normal, é normal eles andarem. Só que eles que tem que andar no mínimo 40, não podem andar mais porque a polícia pega também, né? Então tem que... Eles iam, mas ele não estava correndo não. É que ele, um golzinho, acho que ele se perdeu por causa do golzinho. Um gol que foi, acho que ele ficou com medo, assustou com o gol e deu um L e bateu no barranco. O caminhão, ele vem em baixa velocidade, mas os carros, eles correm? Os carros correm demais. Aqui passa carro que correndo demais. Esses dias deu um gol, entrou na casa da mulher ali. Entrou na casa da mulher ali, um gol. E quase se ele vira o lado contrário, ele entrava no sítio da senhora? Acabava com a nossa casa. Acabava com a casa da dona do sítio. Acabava com a casa, porque ele ia descer lá embaixo, né? Ele parou por causa do barranco. Senão ele tinha entrado? Tinha entrado. Tinha entrado dentro da nossa casa, invadido tudo. A rodovia é Piracicaba, em Umas. O condutor do veículo aqui do caminhão ficou preso entre as ferragens ali. Eu estou com o soldado Brito, que está atendendo a ocorrência. Soldado, como que foi o acidente? O que vocês conseguiram catar aqui de informações? O seguinte, o pessoal, eles estavam em dois caminhões. Estavam levando carga para a usina. E a gente, a se apurar ainda, não se sabe por que, o condutor da carreta atrás de nós aqui perdeu o controle na curva e caiu. Não também se sabe por que ainda. Ele ficou preso embaixo da cabine. O caminhão que estava vindo logo atrás parou, já acionou a polícia militar e o bombeiro já de emergência. De imediato. A gente foi a primeira viatura a chegar no local, o pessoal tudo apavorado, o motorista gritando em dor. Porém, o que se deu para avaliar até agora, não foi nenhum ferimento grave. Ele ficou com metade do corpo preso embaixo da carroceria. Mas o pessoal do corpo de bombeiro fez um trabalho excelente. Chegou o pessoal do SAMU, a médica do SAMU, a doutora Flávia, anestesiou ele no local e o pessoal, cerca de 40 minutos, conseguiu remover ele. Aparentemente, ele está com uma lesão no braço, a gente vai apurar agora no Hospital da Cana. Mas, apesar do estrago, está tudo bem com o condutor. E vai demorar mais ou menos quanto tempo para liberar a rodovia? Olha, eu acredito que se tudo ocorrer bem, mais uma hora e meia, duas horas. O pessoal da Semutran, o pessoal do Guincho, o pessoal de segurança da Cozã, o proprietário do caminhão, está todo mundo aí. Eu acredito que mais uma hora e meia, duas horas, está tudo normalizado aqui pelo local. Ele teve sorte, né, esse motorista? Bastante sorte. Ele gastou uma vida dele, se ele tiver sete agora aí, porque o estrago foi grande e ele está bem. Está bem. Pelo estrago que foi lá, a carroceria, a gente entrou dentro lá, tudo destruído e ele só com um ferimento no braço direito. E é comum o acidente aqui nessa rodovia devido às curvas, né? Olha, eu não diria comum, mas nesse ano aqui, se eu não me engano, já é o terceiro acidente que a gente atende desse tipo aqui. A nossa equipe aqui já é o terceiro acidente aqui. Carga pesada, eu não sei falar para você o que causa o acidente em si, mas tem bastante acidente aqui na região. Os moradores aí tudo relatam para a gente. Caminhão de cana capotou numa curva aqui. Eu estou com o tenente Garcia, do Corpo de Bombeiros, que atendeu a ocorrência. Tenente, qual é o estado de saúde da vítima? A vítima se encontra estável, a gente fez alguns trabalhos para elevar a parte da cabine que estava retendo parte do membro superior dele, o braço dele. A doutora do SAMU estava no local, então fez a intervenção médica. Então a vítima se encontra em estado bem seguro de saúde. Um acidente grave, né? Sim, a gente sempre tem algumas dificuldades devido ao peso do caminhão, toda a estrutura que porta, mas por sorte aí o motorista ficou retido apenas pelo braço. Quando vocês chegaram aqui, o que vocês encontraram ali, a visão que vocês teve? No primeiro momento eu já tinha algumas equipes, o resgate já estava no local. Quando eu cheguei, a gente já posicionou as equipes para fazer a elevação da carga e remoção da cabine por parte, para liberar o braço. Então já estavam sendo recebidos os primeiros socorros. A vítima estava consciente, permaneceu conversando a todo momento com a gente. E ele informa o que foi que aconteceu para ele se perder ali? Não, ele só mencionou que não conseguiu controlar o caminhão. E a vítima, as fraturas que ela teve, são graves? Não, apenas suspeita de uma lesão na cervical, porque ele foi arremessado para fora da cabine e no mesmo superior direito. Ele usava cinto de segurança? Na chegada ele já estava posicionado fora, então não tenho como precisar dessa informação.